Outro igual a esse eu não tenho Vou clarear Outro igual a esse eu não tenho Quer ficar com nente pra Passa e esperouдо, nunca espere quando eu nem te inscrevo Passa e esperouco, nunca espere quando eu nem te inscrevo Passa e esperouco, nunca espere quando eu nem te inscrevo Passa e esperouco Penta e Förbreak